O desejo aumenta muito nesse período que eu vou falar aqui depois da nossa vinheta do O Céu Que Te Acontece. O desejo aumenta, diversifica a paca e tem tendências a prolongamentos durante quase um mês. Eu me refiro ao período de 23 a 26 de maio, sendo que Vênus, tendo recém-ingressado no signo de Gêmeos, forma um trígono, ótimo aspecto, com Plutão em Aquário, ainda em Aquário. Ele vai retrogradar, vocês vão ver que tem vídeo aqui. Na verdade, este aqui. Só que nesse dia 23 mesmo, Vênus ingressa no signo de Gêmeos, o que é um evento importante, porque, primeiro, Gêmeos não é domicílio de Vênus, porém, é um signo do elemento ar, um signo bastante compatível com uma das duas regências principais de Vênus, no caso Libra, que também pertence ao elemento ar como Gêmeos. Vênus ingressa ali nesse dia 23 de maio, mas permanece em Gêmeos até o dia 17 de junho. Então, temos aí uma boa faixa de tempo em que as tendências diversificadoras do signo de Gêmeos se instauram e servem como referência para o planeta, que representa relacionamentos, afetos, pactos, apaziguamentos, concórdias e também os assuntos ligados ao conforto material, din-din, entre outras coisas. Em se tratando de Vênus em trígono com Plutão, Como eu disse lá no comecinho, o desejo realmente tende a aumentar, mas não de qualquer maneira. Tem uma especificidade nesse desejar do período, porque estamos falando de dois fatores que transitam em signos do elemento ar, que está ligado à mente, que está ligado ao conhecimento, que está ligado à troca interpessoal e social, às formas de raciocínio e de comunicação. Portanto, esse desejo aumenta na direção disso. Em torno das pessoas que se expressam bem intelectualmente, e não só se expressam bem, às vezes se expressam muito, são pessoas muito falantes. Às vezes a pessoa está sozinha, ela quer arrumar companhia, ela tem que desinibir um pouquinho durante uma fase como essa, tem que fazer um esforço, ou desinibe ela própria, ou vai ficar perto de outras pessoas que o façam, e vai na aba, vai na onda, vai desenvolvendo aquela característica de trocar ideias novas com outras pessoas, novas ideias, e ideias que possam ser projeções para o futuro, grandes esperanças, essas coisas aí vão atrair interesses, harmonias, concórdia, você vai conseguir identificar melhor durante uma fase assim, quais são as pessoas que têm afinidade mental, e com seus planos, esperanças, projetos, crenças, durante uma fase assim, é bem legal. Também é uma fase bem legal para a gente fazer uma renovação nos bens e recursos, às vezes trocar, doar algumas coisas que não estão servindo mais para nada, pelo menos para você, mas que aquilo ali pode ser usado para outros, e falando nisso, é um período ótimo para quem gosta de fazer reciclagem, tanto aquela em que a gente se programa para fazer, tipo coleta seletiva e coisas similares, quanto até mesmo reutilizar recursos, matéria, objetos quaisquer, que estejam jogados dentro de casa, e montam uma obra de arte, vai fazer aquilo ali funcionar de uma maneira diferente, enfeita com não sei o que, isso aí são coisas que são comuns, e que são facilitadas, são inspiradas durante um período como esse. Claro que você precisa só sintonizar um pouquinho com essas ideias, tem que arrumar tempo, arrumando tempo, prestando atenção, fica dez vezes mais fácil do que a média normal. A fase também, especialmente essa, de 23 a 26, é excelente para que a gente torne claros os nossos sentimentos, para que a gente possa entendê-los, a gente está dando inteligibilidade a eles, aquelas coisas que ficam meio reprimidas, ou que a gente não consegue enxergar com nitidez, um trânsito como esse deixa isso muito mais à mão, muito mais à frente do que a gente pensava antes. E não raro a gente consegue expressar, ver as pessoas também fazendo o mesmo para conosco. Já no caso do restante do período até 16 de junho, Vênus transitando em gêmeos, é o império do flerte. Mas sim, pode até ser sim o flerte amoroso, pode aumentar em doses, às vezes a pessoa está acostumada a ter uma vida social e ver os amigos flertando muito mais. Mas eu não estou me referindo só a isso não, Eu estou me referindo ao flerte com todo e qualquer assunto que desperte a curiosidade e nos prenda a atenção, que desperte libido, que desperte desejo, que desperte a nossa necessidade estética, nossa necessidade de comungar, nossa necessidade de compartilhar. Especialmente se for um assunto muito curioso, algo diferente. Isso aí é um fator que vai multiplicar o nosso flerte com diferentes interesses. E por isso pode gerar situações bastante prazerosas. Da mesma forma, sabendo que Vênus lida com recursos materiais e gratificações, podemos ver aí oportunidade para alguns indivíduos diversificarem as maneiras com as quais ganham as coisas, com as quais se remuneram. Às vezes até desenvolvendo novos esquemas paralelos de ganhos. Lembrando que Vênus em gêmeos está tão no comecinho ainda, especialmente lá no partido do dia 23 até o dia 30 de maio, está tão no comecinho de gêmeos que aquela conjunção já discutida no nosso vídeo anterior a este, ela ainda está em andamento, ela vai ter um prolongamentozinho ali, com Vênus já se distanciando de Júpiter, já perdendo aquela conjunção mais forte, mas os dois ali, por terem ingressado no mesmo signo, quase que concomitantemente, muito próximos, vão ter ainda um efeito importante, um efeito multiplicador, agregador, feliz, otimista, cheio de oportunidades que possam gerar situações otimistas, com, claro, o devido alinhamento da vontade, do interesse e tal. E falar em alinhamento da vontade e do interesse, vamos alinhar a vossa vontade aí com a inscrição aqui no canal, e dá um like aí no vídeo, não deixa de participar do Holanda Verso, olha os nossos cursos online, olha quanta coisa boa que tem para você aprender astrologia na escola que leva o nome deste que vos fala. Não deixe de visitar o site carlosholanda.com.br, porque tem sempre um workshop presencial e o seu equivalente online, para que você possa aproveitar, muitas vezes no Rio de Janeiro e em outras cidades presencialmente. Um beijo e até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho